Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Dream League Soccer 2016, pessoal. Vamos aqui para a nossa primeira partida, é uma partida da liga contra o Birmingham. Eu acho que vou dar uma poupada no gameiro, mano, porque temos partidas importantes na sequência, a gente está bem na liga. Então vou tentar tirar ele, o Moult está machucado, como vocês podem ver ali, né? Então vou tentar dar uma poupada nele, dar uma poupada também no Menino Bebê, que é um dos grandes nomes aqui do nosso time. De resto, acho que dá para ir do jeito que está, para a gente enfrentar esse time aí, que não é um time muito complicado, né? Dentro de casa. 25 mil pessoas cabem agora no nosso estádio, vamos ver se vai aparecer já um número bom aqui. Olha só, 21.672 pessoas, ainda não encheu o estádio, né? Mas de qualquer forma a capacidade já está aumentada. 8 graus é bem frio, hein? Vamos lá, debaixo de chuva. Vamos, meteu na correria, vamos que é nóis, vamos que é nóis. O Murray, vai fazer o primeiro, o Murray bateu para fora. Passou perto, mano. Olha, o goleirão ficou indeciso, ameaçou, saiu e voltou. Rasteirinha, olha. Boa, dominou. Ô, louco, juizão. Davis, que é isso, velho? Ia passando pela marcação ali. O maluco levantou na butina, olha isso. Vamos lá, pete, partiu, pesou direito na barreira, velho. Boa bola, boa bola. Ajeitou. Que é isso, velho? Já é a segunda, hein, mano? Boa, boa, boa. Murray, no arranque. No arranque. Vamos lá, capricha garoto. Capricha garoto. Murray. Aí sim, velho. Sem gameiro, a gente tem que se virar. Boa bola. Perdeu um, não perde dois, cara. Categoria. No cantinho. Olha só, sem chance pro goleiro, velho. Puxou e bateu, ó. Lindo o passe, Moreau. Cara a cara com o goleiro pra fazer. Defendeu. Vamos, tá sem goleiro. Passe esquisito. Tentou bater. Ah, cara, que é isso. Não pode perder esses gols, não. Bela ajeitada. Load grip, tentou bater. Tá difícil. Tá, intervalo de jogo. Estamos pressionando. Só que tem que ampliar, né, cara? Porque é perigoso. Qualquer momento aí os caras acham uma bola aí, qualquer coisa. Pode complicar o jogo, né? Vamos lá, explain. Ajeitou bem. Que toque. Pode fazer, velho. Pode fazer. Defendeu. Vamos, Pet. De novo, até aprender. Load grip. Até aprender, rapaz. Até aprender. Perdeu uns três. Até aprender. Olha que chegada, mano. Pra fazer, velho. Pet devolveu pra ele. Bateu no cantinho. Bate, rebate. Moreau. Boa bola. Vamos. Morei segura. Espera a passagem de alguém. O toque pode ser bom ali na entrada. Não era bem aí, mas deu certo ainda. Moreau. Dá a trave no rebote. Tá lá. Moreau. O passe não era ali, mano. Mas ainda deu certo. Brigou. Bateu na trave. Acreditou no rebote. Tá lá. 3 a 0. Morei. Tocou no meio. Grinchot. Boa bola. O time vem tabelando bonito. Lodge Grinchot. O goleiro pegou. Vamos, Morei. Vai que é nóis, velho. Vai que é nóis. Vai que é nóis. Tem que brigar por essa bola. Os caras estão assustados. Grinchot. Dominou. É meio estranho. O Ray na passagem. Splane vem chegando para fazer Splane. Boa. 4 a 0. Que jogada, mano. Olha só. Viu a passagem do Splane. Tocou. Recebeu e guardou. Categoria. Tá aí. Fim de papo. 4 a 0. Mesmo sem gameiro, o time atropelou, velho. Atropelamos. Mesmo sem o craque, hein? Homem da partida. Longbridge. Olha só. Seguimos aí na liderança. 24 pontos. Tuente assumiu o segundo lugar. Porque o Burnley perdeu de novo, né? E tá aí com 20 pontos. 4 pontos. A diferença é a mesma, né? Vamos lá. A gente vai pegar o Mônaco. Essa aqui é uma partida de mata-mata, né? A Copa Desafio Global. A gente passou pela Roma no último episódio. E agora temos o time do Mônaco, né? O time francês aí. Por isso que eu poupei alguns caras, né? Bom, o nosso time tá escalado. Moreau vai pro sacrifício, assim como o Longbridge também. E ele tá jogando de primeiro volante. Detalhe, tá? Na partida passada. Ele tava toda hora na área, mas ele tava de volante, cara. E olha o time dos caras aí. Fábio Coentrão. Fabinho. Tulalã. Moutinho. Wagner Love. Carrilho. É um time bacana. Vamos lá. A gente vai jogar em casa, por sinal, né? Olha só. Com o aparecimento. 23.736. 13 graus. De novo, debaixo de chuva. Vamos lá, Gameru. Vamos brilhar. Vem o Tabor. Gameru. Marcação tá pesada em cima dele. Já deu pra perceber. Da hora que ele domina, tem alguém em cima já. Mas é brigador, né? É brigador. Gameru. Na velocidade. Quem sabe? Pra fazer o primeiro. Gameru. Não é o Gameru, não. É o Conway. Ó, eu jurava que era o Gameru, mano. Ó, não era o cara não, mano. Eu jurava que era ele, velho. Porque ele sempre tá por ali. É a posição dele. E bateu tão bem na bola que eu jurava que era ele. Apesar que o Conway também foi treinado, né? Então, ele subiu o overall e melhorou o chute também. Soltou no meio. Old Grit. Soltou na fera. Gameru. Pra fazer. Pra fazer. Gameru. Agora sim é ele, velho. Agora sim a fera. Que beleza. 2 a 0. Pra não deixar dúvida, cara. Que o time chegou pra ganhar título. Tamo passando o carro por cima de todo mundo. Niambe. Zagueirão. Sem brincadeira. Isso aí. Gameru. Soltou de lado. Tomou a porrada. A juizão mandou seguir. Fim do passe. Gameru. Já se infiltrou no meio da zaga. É pra ele. É pra ele. 35 minutos. Vai bater no relógio. 3 a 0. Olha. Gameru, velho. Tomou a porrada no começo do lance. Continuou. Levantou. E guardou. Calma. Tenta puxar pro meio. Tenta puxar pro meio. É falta, hein. Tulalã. Tulalã. Ele tá de capitão, morreu. Porque o Gameru saiu. Eu acho que por isso ele perdeu a abraçadeira. Inclusive o cara tá batendo falta. Como assim, mano? Sai daí, velho. Você não manja, não. Vamos lá, fera. Vamos lá. É você, hein. Tudo no seu nome. Partiu, Gameru. Gol no travessão. No travessão. Só deu um tapa na bola, velho. Um toquinho de nada ali. Tem que ser muito sutil, cara. Pra bater falta de perto, assim. Está aí. Fim de primeira etapa. Acho que era o Wagner Love ali que apareceu, mano. 3 a 0. Nada fez o Mônaco até agora. Estamos mostrando que em casa quem manda é a gente, né, velho? Vamos lá. Tentar ampliar isso aí. Tomou bem. Landgrid. Está soltando a fera. Muito forte. O goleirão deu uma soltada. O goleirão deu na cara do goleiro. Que isso, mano. Vamos, Gameru. Vamos, Gameru. É você o goleiro, filhão. É você o goleiro. Pode deixar mais um. Pode fazer o hat-trick. Gameru. Ele e o goleiro, ele não perdoa. Deixaram sozinho, velho. Aí é caixa. Wagner Love. Que peice, hein, Wagner Love. Ó. Pulou do maluco. Vem chegando o Wagner Love. O cara não corre, mano. Ó o Gameru. Ó o Gameru lá. Ó o Gameru lá. E aí. E aí que a casa cai. E aí que a casa cai. Para fora. Está aí. Fim de papo. Mais um atropelo. O time da Roma ainda deu o jogo, né? Mas esse aqui. Até por conta também de não ficar zoado o gameplay, né? Não ficar tudo lagado. Deu para jogar bem, hein? 4 a 0, Gameru. Cara do jogo. Três gols. Bom, pessoal. Vamos lá. Vamos para o último jogo aqui do nosso vídeo. Pegar o time do Twente. Que vinha brigando aí junto com a gente, né? Vamos ter uma partida contra o Barcelona. Pela Copa Global, né? Passamos pelo Mônaco. Não vai ser nesse vídeo. Mas vamos pegar o Barcelona. Tem essa partida do Twente. Tem mais uma da Liga. E aí será a partida do Barcelona. Então tem que ficar ligado para chegar com o time completo lá, né? Chegar com o time inteiro. Vocês podem ver que o Morrow acabou pegando todas as funções do gameiro. Eu acho que porque eu inverti eles de posição em algum momento. Ele acabou pegando tudo. Capitão, cobrança de falta. Todas as coisas que o gameiro fazia. Eu vou arrumar isso aqui. E vamos para o jogo, né? Bom, vamos lá. Estamos prontos. Já acertei as coisas. O Morrow perdeu as coisas que ele tinha, né? De capitão e tal. Passei tudo para o gameiro novamente. Twente. Oito graus. Trinta e três mil. Quinhentos e nove pessoas. Estamos fora de casa, né? Tentar manter aquela pegada lá da liderança. O time dos caras nem é tão bom assim, ó. Um pouquinho superior ao nosso em termos de overall ali. Então, como eu falei. Tem esse jogo, o próximo e depois o jogo do Barcelona. Então, nesse jogo aqui, uma parte do time titular. No próximo vai ser um time bem mesclado. Para poder estar todo mundo bem contra o Barcelona, né? Então, vamos lá. Gameiro mesmo não vai jogar o próximo. Já joga no artilheiro. Gameiro. Escapou bem o Gameiro. Escapou bem o Gameiro. Para bater o Gameiro. Está lá. Artilheiro. Cheiro do gorro. Debaixo de chuva. Não tem tempo ruim, não. Meteu na correria ali. Um abraço. Murray. Lindo. Passei. Olha que espaço que tem a fera. Gameiro. Ele e o goleiro. Ele e o goleiro. Ele e o goleiro. Ai, é covardia, né? Que espaço que deram para a fera. Ele e o goleiro, velho. O zagueirão dando condição. O zagueiro esquerdo ali. E agora de perna canhota, hein? Vamos. Ah, não era aí, mano. Vamos que o zagueirão está moscando. Vamos que o zagueirão está moscando. E o Gameiro não brinca. O Gameiro não brinca. Conquista desbloqueada. Provedor. O Gameiro não brinca. Olha o zagueirão moscando. Velho moscando. E aí praticamente sem goleiro, né? Hum, a bola era boa, hein? A bola era boa. Quem sabe agora o Gameiro para fazer. 4 a 0, 45 minutos de jogo. Cara, cara ali não tem perdão, mano. Tá aí, intervalo de jogo. Os caras já desanimados, né? O time do Twente tomando um sacode fora de casa. Vamos lá, vamos botar aí para cumprir tabela no segundo tempo, né? Vamos lá, Gameiro. Partiu. Pé direito na trave. Greenshaw, linda. Hum, jogou na fera. Já deixou o primeiro deitado. Chegou a cobertura, mas vai entregar. Mas vai entregar. Gameiro. Ele deixou o primeiro no chão ali, ó. Só que aí a cobertura chegou, porém o cara ficou moscando. E o artilheiro no mosca, velho. Boa, boa. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Do jeito que a fera gosta. Tá pra fora, Gameiro. Tá aí, fim de papo. 5 a 0. Gameiro. Destruiu com o jogo. Pra variar, né? No estádio dos caras. Aliás, achei que a gente tava fora de casa, né? A gente tava em casa. Na verdade, eles estão em casa, né? Falei besteira. Eles estão em casa, né? Tanto que apareceu 20 Stadium ali, né? Que eu confundi com o jogo passado. Olha só, abrimos mais uma diferença, né? Conseguimos bater mais um segundo colocado aí. Sete pontos. Quem vem tentando chegar ali, acho que é o Northam Forest agora. Tá em segundo colocado. Se a gente pegar, vamos ganhar também. Vamos abrir mais diferença ainda. Eu vou tentar mexer no estádio. Vou dar uma olhada aqui que precisa, né? Quantas moedas. Temos 364. Olha só, tá avisando aqui sobre a promoção de novo, né? Precisamos de 30 mil aí de público. Vamos dar uma olhada como que vai funcionar essa parte de trás aqui. Caramba, mas só tem bagulho pesado. Deixa eu ver aqui. O encaixe aqui, ó. Seria essa aqui. De 267. De 385 seria uma boa, hein? Porque além de encaixar certo. Dos dois lados, se a gente colocar, já vai bater o que a gente precisa, né? Então é isso que eu vou tentar fazer. Temos 364. Não dá pra colocar ainda um lado. Mas no próximo vídeo, certamente, a gente consegue. Tá acabando o campeonato. A gente tem que fazer isso até acabar o torneio, né? Até acabar a liga aqui. Falta acho que uns 5 jogos, mais ou menos, pra acabar a liga. Eu preciso ver certinho, mas tô chutando, né? Mas é por aí. Não falta muita coisa, não. Então a gente tem que arrumar esses dois lados aí, né? De trás dos gols. Pra poder ter acesso à divisão 2, né? Mas então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixem aquele joinha. Não esqueçam de dar uma olhada aqui na descrição. Nas minhas redes sociais. FIFA Sagas também. É isso aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. 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 Tchau, tchau.